O acionista pergunta, Chico, em que momento do ano é mais interessante comprar moto? Meio do ano, início ou quando tem feirões? Acionista, depende muito do período, desculpa, do modelo, do tipo de moto que você vai comprar. Antigamente a gente via assim, ah, verão, as motos aumentam o preço. Cara, isso acabou, tá? Você pode comprar moto no verão, no inverno, isso acabou porque a sazonalidade, ela ficou completamente distorcida depois da pandemia. Porque hoje as duas principais montadoras do Brasil, as binárias, elas não têm moto a pronta entrega. Elas fazem a venda sob demanda ou consórcio. Se você quiser hoje comprar uma moto à vista de baixa cilindrada, você não consegue. Eles vão ficar ali cozinhando até você fechar um consórcio com eles. E que não recomendo ninguém fazer isso, tá? E aí as binárias, elas não têm promoção. Porque elas vendem motos sob demanda e elas conseguem gerar uma escassez. Elas geram, elas criam uma escassez artificial, que elas conseguem vender uma CB500X a 50 mil reais. Elas conseguem vender motos que não valem 100 mil, como o Africa Twin, que é excelente. Mas não vale 100 mil, nunca valerá. Eles vendem a 100 mil reais. Vendem uma NC750X por mais de 70 mil reais, não vale. E eles vendem. Então, eles geram uma escassez que gera essas distorções. Então, a Honda e a Yamaha não têm essa questão de sazonalidade. Mas outras marcas e... Premium, por exemplo, BMW, Harley, Triumph. Triumph tá fazendo promoção desde o início do ano. Desde o início do ano atrás, você tá fazendo promoção nas suas motos. Então, assim, é ficar atento nas redes sociais de todas as Premium. Se você vai comprar uma moto Premium, porque você vai ter durante todo o ano promoção. E aí é ficar atento. E das japonesas, você tem aí duas marcas japonesas que estão brigando aí com promoções. Que é a Suzuki, porque quer liberar seu estoque. Porque passou muito tempo aí sem dar promoção na linha Suzuki. E já vai completar quase um ano aí dando promoção ininterrupta. Porque lá atrás deixou de botar um preço bom. Então, tem um monte de moto encalhada. E tem mesmo. E agora tá fazendo promoções aí, boas promoções na linha Suzuki. E a Kawasaki, que tradicionalmente sempre foi boa em fazer promoções. Tem feito boas promoções, tá? Final do ano passado, deram 5 mil reais de desconto na linha 400. Z400. Cara, os caras fizeram promoção incrível. Então, nas japonesas, Suzuki e Kawasaki, é sempre ficar atento. Não tem um período mais certo. Então, é sempre ficar atento, tá? Final do ano, tradicionalmente, tem a mudança do ano, né? Do ano modelo. Então, a partir de outubro, eles começam a fazer promoções. Tá? A partir de outubro. Começam a vir as promoções. É tradicional isso aí. Mas antes de outubro, é aleatório. É ficar atento às redes sociais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto